Hoje conversando com você sobre alimentos transgênicos, no sentido da gente conhecer melhor essa história e esses produtos e a gente poder tomar as medidas que são cabíveis. Afinal de contas, é um mercado que está crescendo muito, de uma maneira muito consistente. Os ambientalistas estão dizendo aí, atenção, cuidado, isso pode trazer problemas irreversíveis ao meio ambiente, como é que a gente deve se posicionar, é seguro ou não é seguro. Manda sua mensagem para a gente, a sua opinião, usa o nosso WhatsApp, o 21-980-792961. Estou adorando receber as mensagens de vocês num tempo mais próximo e trazendo a gente para um contato muito mais interessante, tá bom? Manda aí a sua mensagem. Felipe, o pessoal está pedindo para eu te apertar, sai de cima do muro, responde, vai lá. Seguro ou não seguro, você recomenda, você come, você dá para os seus filhos? Olha, eu acho que é seguro, porém, eu também tenho minhas dúvidas. Até porque a gente precisa continuar estudando, precisa continuar fazendo o dever de casa. E tem algumas críticas também ao transgênico, porque uma das propostas do transgênico era reduzir o consumo de agroquímicos, de agrotóxicos. E o Brasil mudou a sua forma de produzir, mas hoje é o campeão de utilização de agroquímicos. Verdade. Nem tudo aquilo que aconteceu com a transgênia deu o resultado definitivo, como é o caso, por exemplo, de lagarta. A gente está tendo aqui, por exemplo, a necessidade de buscar outros agroquímicos associados ao transgênico para controlar lagartas que você não conseguiu controlar definitivamente. para uma série de questões, envolve manejo, envolve o próprio conhecimento da cultura. E por último, uma questão que eu acho muito fundamental e é uma crítica dura que eu tenho em relação a isso, é com relação ao milho, a fecundação cruzada. Porque a fecundação cruzada, ela sim pode transferir geneticamente para outras produções o gene transgênico que não necessariamente você gostaria de ter na tua propriedade. Então existe a necessidade de estudar barreiras, já tem equipes, grupos trabalhando pesquisa para produzir novos cultivares que não são transgênicos, com outras tolerâncias. Porque o mercado, como foi colocado a Europa e alguns outros países, estão incentivando a produção do não transgênico também. Então, assim, eu tenho consumido, não vou ser hipócrita e dizer que não, mas eu tenho também dúvidas, porque não sou, inclusive, não sou da área, né? Eu tenho preocupações se no futuro nós não vamos ter algum problema. Mas tenho que confiar também nos meus colegas pesquisadores que atuam na área de proteção e também a biossegurança, né? Que é uma área que cresceu muito no país. Eu acredito que, justamente porque é uma tecnologia sofisticada, além de ter a semente, tu tens que ter toda uma parte de agronomia, então a fecundação, digamos, a dispersão que pode ter, ou seja, a contaminação de um campo por outro, tem que ter corredores, tem que ter uma série de medidas, ou seja, não é só o transgênico, o transgênico vem com toda uma parafernália tecnológica que tem que ser aplicada para ser bem aplicada. Isso com certeza. Agora, em termos de alimentação, existem centenas de trabalhos publicados no mundo que não encontram diferenças, ou seja, esses transgênicos que estão aí são tão seguros quanto o alimento convencional correspondente, esses que estão aí, que é o único que podemos falar, o único que podemos estudar. Claro, sem dúvida. E eles estão muito bem estudados, por isso eu falei, não tenho medo, não tenho medo, não me preocupo pelos transgênicos, por comer um transgênico. Eu como, minha família come e não tenho esse problema. Você usa transgênico? Eu não uso e uso, né? Nem tudo a gente consegue ficar longe dos transgênicos porque eles estão na base da alimentação. Eu procuro evitar o transgênico, procuro usar o orgânico, tenho fornecedores de orgânico e quando as pessoas vêm com um discurso que o orgânico é caro, eu concordo com ele que diz que é a escala. E também uma parte da população pode consumir o orgânico, pode pagar esse alimento mais caro, tá? Porque ela tem poder aquisitivo para isso e não vai impactar tanto na sua renda usar o transgênico. Fora isso, você vai ter toda uma rede de agricultura familiar que você está fortalecendo quando você usa o orgânico, né? Então, você está fortalecendo essa comida de verdade com essas famílias que trabalham, que produzem, que cuidam da sua terra. Eu acho isso muito importante. Se a gente pudesse, assim, tentar estruturar a questão de vantagens e desvantagens, quais são as principais vantagens da questão do alimento transgênico? Aumento da produção, aumento de produção, diminuição do custo, né? E que é fundamental se pensamos que a população humana aumenta exponencialmente. Isso, essa é a vantagem. Então, porque estão embutidos na indústria de alimentos, ou seja, são produtos que são insumos industriais, justamente essa é a grande vantagem. Talvez, eu já ouvi essa frase, né? Talvez o único caminho possível de garantir é o fornecimento do volume necessário para alimentar a população do planeta. Nessa linha de crescimento que o planeta tem. É frase que eu ouvi, que eu li. Estou repetindo aqui, né? É a opinião minha. Eu não concordo muito, não, mas... Ok. É porque, na verdade, eu acho que as vantagens do transgênico hoje, elas são todas agronômicas. Eu vejo que produzir alimentos não é um grande problema para a alimentação mundial. Eu acho que o grande problema para a alimentação mundial é você produzir e distribuir. E o mais importante é que nós já temos uma produção de excedentes no mundo todo, mas nós temos fome. Então, essa é uma discussão que envolve um pouco mais conceitos de economia, gestão, interesses e etc. Sem querer te cortar, a gente fez um programa ontem onde um dos comentários era que é tempo da gente começar a preocupar se nós vamos olhar para o nosso planeta do ponto de vista de espaços territoriais específicos ou da humanidade do planeta. Alguns têm sobra, mas está lá, outros passam fome, né? É, e um dado interessante é que a gente tem 850 milhões de hectares no Brasil, dos quais mais de 400 desmatados. E se nós formos pegar a agricultura do Brasil, nós estamos falando aí de 70 milhões. E se você for analisar os 70 milhões, a grande parte é soja, uma grande parte é milho e depois você vai ver cana-de-açúcar, depois você vai ver eucalipto, algodão, alimento mesmo, a grande produção de alimentos brasileiro, trigo, arroz, feijão e etc., ela ainda é muito pequena em relação à área potencial e a gente ainda importa muita coisa no Brasil. Então, esse discurso da soja é um discurso para a comodity, é para a cadeia de produção. Então, a gente disse que em termos de vantagem, a escala de produção, volume de produção, a vantagem para o agricultor. Desvantagem? A desvantagem, eu comentei com você, que essa economia familiar, que ela é enfraquecida, né? Que você não... Ela acaba sendo enfraquecida. E o que eu acho, uma desvantagem também, é você não ter muita opção quando ela entra em grande escala no mercado. Então, você acaba tendo que consumir ela mesmo, você sem querer consumir ela. Uma coisa importante a gente comentar também é que agora vai haver uma mudança no rótulo dos alimentos. Então, vai sair o símbolo de transgenia, que era uma coisa que você tinha uma fácil identificação, que toda... Vai deixar de ter? Vai deixar e vai ser uma informação escrita. Que as pessoas não sabem ler rótulo, então vai ficar muito difícil de identificar. Isso é lobby, né? Isso é lobby da grande... Não, mas de todas as maneiras, era um símbolo, que era um símbolo terrível, um símbolo de como de perigo. O símbolo só coloca, assim como tem lá do orgânico, só desorgânico, transgênico. Mas vai estar escrito, vai estar, isso vai estar escrito. Mas de todas as maneiras, aí temos um problema de educação, um problema de informação. E é que, se está escrito transgênico, ou está escrito transgênico com gen de tal bactéria, ou de tal... Isso, para a maioria das pessoas, não significa nada. Então, o que sim teria que acontecer é poder chegar às pessoas e poder explicar, em termos simples, o que é um transgênico e que não é uma coisa... Não é um invento terrível. Você acha que a gente explicou hoje aqui, de uma maneira simples, para as pessoas, o que é um transgênico e que não deve ter medo? São as pessoas que vão dizer, aqueles que estão mandando mensagem no WhatsApp. Bom, então eu quero saber, tá? Diz aí, se a gente conseguiu explicar de uma maneira simples o que é o transgênico e se você consegue, então, encarar numa boa, sem ter medo desse produto, né? Porque, afinal de contas, é isso que vocês estão dizendo, que é o grande desafio dessa história toda. É, eu tenho uma crítica também em relação a essa questão da rotulagem, principalmente das informações, é porque esse temor que se tem, né, que é comum a todos, em todos os países, é porque existe uma grande indústria por detrás desse processo de produção. Então, a monocultura interessa também a grandes monopólios de produção. E foi colocado no início, de forma muito bem clara, que é óbvio que se você tem um gênio e você pode patentear esse gênio, você pode patentear esse organismo, isso é interessante para quem negocia. Mas também é fruto do seu investimento, é fruto da sua pesquisa. Então, a gente precisa também tentar, de alguma forma, responder essas questões utilizando cada vez mais a racionalidade. É, porque existe uma dúvida, existe. A longo prazo, isso pode ter alguma coisa nova que vai se descobrir? Pode. Mas nesse momento, as informações que nós temos, elas têm garantido uma segurança mínima para a população. Bacana. Então, isso tem que ser levado em consideração. Perfeito. Então, a gente já vai aí para o nosso último intervalo e a gente volta já já para as considerações finais de vocês. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.